E aí E aí o vídeo novo se iniciando Toguro na área o MCDN com o sério aí pai e os cara no foco aí né MCDN tá com nós tem clipe dele vai sair logo menos o bozão GS e o cara tá aí mano saiu do emprego O sério também tá aí ó, tá muito tranquilo, estão na massa mano Olha lá pai, você tava nem vendo o paparazzi aqui né Olha lá 5 horas da tarde os cara na foco aí ó E aí engenheiro, Casa Maromba, tá aumentando aí, reformando? Reformando né, não vamos falar que tá aumentando Vai ficar bacana cara Quem tava achando tá bagunçado Não vai aumentar, na realidade tava bagunçado um pouco galera pelo fato de ter um quarto apenas né E a proporção tomou uma parada tão grande que vão ter que dar uma reformada aí na casa Aqui não vai mexer em nada né, tem oito camas mas ó Não tem guarda-roupa, não tem espaço pra guarda-roupa Então as meninas tão com os meninos ainda, vou separar menino e menino né Vou fazer umas paradas pros games né, tá até um estúdio de produção de funk né Então é tudo mano, tudo vindo aos poucos e tudo mano Toguro tá, Toguro, 100% Toguro Fácil julgar o Toguro, fácil Fácil falar que o Toguro expulsou o Fabrício Fácil falar que o Toguro né, é isso, é mala né Fácil falar que o Toguro é inveja né pai Difícil fazer o que a gente faz né, eu não tô me ajudando Faço isso pro coração, porque eu gosto, porque eu amo E aprendi que dinheiro algum vamos deixar nessa vida né Então vamos tá tendo, consegui né, pegar ajuda daqui e dali Mas é só o Toguro aqui, Toguro, Toguro, Toguro E nossa, obviamente nunca vou jogar na cara de alguém né Tá tendo comida pra todo mundo, tá tendo suplementação da melhor pra todo mundo Whey, BCA, creatina, tudo da minha cota O intuito é esse galera, colher, plantar, viver O dia que Deus me perguntar, Toguro, o que você fez na vida irmão? Falei ó Deus, fui criado até 18 anos com a minha mamãe Me proibiu de eu sair, só ficava na rua né Na quebrada, quebrada venceu Deus, aí Deus vai falar Eu já sei tudo que você, quebrada venceu, com a chance Então mais ou menos isso galera, tô muito feliz de estar onde eu tô hoje De estar com a rapaziada aí né, minhas óvulas de escape Antidepressiva, depressão é uma doença fodida né Que possivelmente eu poderia ter né, perder minha mãe, correria Hater, comentário pesado Mas não, eu decidi vencer Correr atrás, vamos abrir aqui a janela Então tá, olha aí ó Não vou mostrar pra vocês não, acompanha o canal Que vai vir aumento de casa maromba, tá vindo a reforma de casa maromba Pra não ficar essa bagunça menina, menino, youtuber, cara casado O único guarda-roupa que tem é esse Vamos aumentar, vai vir coisa boa Acompanha O Celtinha ficou pelo hein, falas Cês viram gravando o lava-rápido aí da quebrada né Muita gente fala, pô, é parceria, parceria Mano, se eu falei, vou te ajudar né A minha ajuda não é na parceria velho A minha ajuda é divulgar E eu paguei o trampo A minha RQ pra ele dar pro menininho que tava lavando, pai Então, ó Trampou, tá com nós mano Vamos ajudar a quebrada a fortalecer, fortalecer a quebrada E o Celtinha ficou como? Ficou pelo A moto do engenheiro aí, a do Cauê Moro, ó Top Tiger Tá, tá no francão né Tiger preta E o Celtinha Jamais eu esquecer de onde eu veio, falas Jamais Jamais esquecerei quem eu sou E o Celtinha da velha eterno né mano Tem história, velho A galera consome E o iogurte da Frotap hein velho Olha que top mano Opa, tá congelando Tá diminuindo um pouco O iogurtezinho vindo pra nós Tá geladinho A pena hein Tá diminuindo um pouco aqui A mãe cede do água Tom Oi Como você é um cara merecedor E tá com nós E a galera pediu E eu encontrei um dinossauro pai É o que? Eu encontrei um dinossauro mano Como assim? Eu arrumei um dinossauro mano Mas era brincadeira Não existe dinossauro? Existe sim pai Você quer postar o que? Não existe dinossauro? Existe sim mano Eu encontrei um dinossauro Cadê? Tá aqui pai Tá aqui no quarto aqui Sério mesmo? Sério mesmo Traz isso aí Você quer ver mesmo? Quero ver Ó É merecedor Tá com nós Dinossauro Chega aí meu querido Ele morde pai? Tutu o nome dele É o que? Tutu Cuidado aí Morde não Morde não Morde não Morde não Ele dança Mano Mano Que que os cara não arruma velho Mano Você pediu dinossauro A gente arrumou pai o dinossauro A galera pediu dinossauro A gente encontrou dinossauro Meu Deus A galera tá levando muito a sério esse Marcos Pô Que que vocês querem que encontre agora galera? Deixa aí no comentário aí Que a gente vai tentar achar por aí É merecedor pai? Merecedor Tá com nós Tá aqui ó Tutu o nome dele Tutu o nome dele? Tutu Não 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 Tá difícil aí? Que que tá rolando? Já lavamos já Vocês lavaram o belo dos meninos mesmo? Ainda não Ah esse é de vocês? É Ah tem ordem agora? Pera aí Só meninos aí? Só meninas Ah tem ordem agora pai? Tem ordem eu tava usando ali porque tem hora que você vai fazer o número 2 não tinha nem tampa no vaso né mano? Tava usando ali mas já coloquei uma lá ó Agora tá suave só lava Tem que botar ordem, na real quem mora aqui tem que botar ordem né mesmo? É pô Você e o Sérgio aí os dois homens É Agora vocês sabem né galera? É Ó as meninas Tem que fazer o nosso compromisso É É que a gente não quer lavar mas aí é melhor vocês lavar Eu só tava esperando se ela fosse lavar hein Ele tá passando pra Trabalhando na obra e tá dormindo Ela corre, tá na busca Essa é a intenção né? Todo mundo na evolução Todo mundo focado Segundo treino do dia rolou hein galera Tamo treinando na Head Fit, termino no Matarazzo Tamo treinando duas vezes por dia Vamos ver no final do ano aí qual que foi esse resultado Tô me dedicando Tempo né Tempo é o meu maior valor hoje em dia É o tempo Então fiz um treino de tríceps cardio Pra casa comer Vou pegar meu Gol Turbo mano Meu Gol Turbo ficou pronto Partiu Caralho mano Acho que o Toguro tá Comprando alguma coisa ali Será que ele tá comprando droga? Olhando pra um lado, olhando pro outro Caralho mano O meu chefe tá corrompido pai Vamos ver o que que tá acontecendo aqui E aí Toguro, o que que tá acontecendo aí pai? Opa, tá bem? Tá com o dinheiro aí porra Ô, tá vendo? Foi pai? O que que tá acontecendo aí Toguro? Porra galera, acho que tá Galera, é o seguinte mano Muitos de vocês não tão valorizando os colantes que eu faço pra vocês né Porque vocês tão mandando o endereço errado mano Então o colante volta e o Toguro que é o errado né Quanto já gastei com você pai? Quantos colantes a gente já fez aí total? Esse ano aí uns 10 mil Colante ou reais? Não Colante tem agora 10 mil Colante é 10 mil, cada vez é 10 mil Então mano, é gasto velho É gasto Cara, esse cara tá achando que tá comprando droga nenhuma Vai tomar lá da cá, tá ligado? Cadê massa pra galera aí? Aqui Esse é o... Quebrada venceu Pesado mano Esse é o mesmo adesivo Que tem na motoca Tava muita gente me cobrando, tá ligado? Então... Tudo tem história mano E o transparente tá aí? Transparente não Quantos tem aqui em cada pacotinho? Aí tem... Acho que uns mil Cada pacotinho 10 mil? Esse aqui é o trampo da Redfish que eu pedi pra ele fazer né galera Tudo isso pra vocês aí ó Uma mensalidade grátis Vamos liberar rapaziada aí pra quem não tem oportunidade de treinar Tá treinando pra gente então Eu vou ver o... Falei mano, vamos dar oportunidade pra todo mundo né Tem que achar aquele mano lá pra dar dois meses pra ele né mano O cara sumiu? Sumiu Sumiu né Pai guarda esse dia né Que o Zizinho tá achando que não tá comprando a droga Comprando colante o Zizinho tá achando que não tá comprando a droga Fala Isabel, tá bem? Beleza Opa Oi Isabel, quer dar um pronunciamento aqui Isabel? Não, não quero falar nada Dá um oi aqui pra nós Só vejo vocês Não, vem cá Isabel, sério Vem cá Tem história, tem história Depois vocês não passam hein Thiago Conta a história pra gente aqui ó Conta a história o que? Tudo bom Isabel? Tudo bem A galera fala que eu não... Opa A minha vizinha Quantos anos aqui na rua Isabel? Você? Faz tempo, 35 anos que eu moro aqui Me viu crescer né, me viu no qual? Vi você de samba canção na rua Aí ó A gente sempre fala Olha o Thiago a gente vê ele aí de samba canção na rua Igual um molequinho aí Comprou iogurte meu já? Pô Vários Era cliente fiel hein Cliente mesmo Pô E o que que você vê na rua? Fala tipo O que que você acha que é o Thiago hoje? O que que você vê de fora né Porque querendo ou não Eu não tenho muito contato com Isabel Ela mora aqui em casa Mas o que que você vê de falar? Pô Mudou de vida? Ah mudou Não Eu sempre vejo você e falo É meu vizinho tal Igual meu primo falou que te seguiu Eu falei meu esse menino é meu vizinho tal O meu primo que tem história legal sua Pô rapaziada O neto lá Só história legal Empinava pipa com o An filho dela Tem história aí na quebrada pô E tamo junto aí Isabel Dá um abraço aqui pô Satisfação Me reveio aí Falou Seu sucesso meu Seu sucesso é nosso Fico feliz Ela mandou uma mensagem esses dias Até respondi lá no Facebook aí ó Galera acho que nós esquece a essência mais jamais Amém viu Tamo juntos agora Tem o Cadinho aí né Cadinho Quantos anos juntos já fazendo adesivo? Ah eu tenho uns 5 anos já 5 anos hein Ajudou lá Naná Trabalhando direto Ajudou muito Porque o que? As lojas de surf estão Tipo assim Não é igual antigamente Os cara fazia várias né Fazia muitas lojas de surf Hoje os cara é Miguel né Mas hoje em dia não tem mais né Não tem Esses colantes todos motivaram Na época do surf né Eu peguei a época do surf Você fez muito adesivo de surf né Fiz muito né Eu não tinha condição de ter um tênis Mas eu ia lá na loja Comprava uma camisa E pedia vários adesivos Eu colava a minha janela de adesivo De colante Eu pegava ali nas lojas de roupa Eu soava os adesivos lá por cima Eu pegava os adesivos Eu colocava no bolso E colocava no guarda-roupa mano Cara, eu ia fazer isso também pô Então é isso rapaziada Galera curte adesivo pra isso mesmo Colar a janela Não, cola em tudo quanto é lugar Então é isso Partiu pegar o gol ali Vou ali pegar o gol Você tomou um banho pra pegar o gol Você achou que nós íamos pro rolê né Achei que nós íamos pra plataforma Caramba É nóis 11 e meia da manhã galera Da noite Da noite né Estamos aqui na Racetech Aqui em São Caetano Eu nem sei se São Caetano Ou Santo André Iamos buscar o golzinho Você nunca viu o golzinho não? Já pô Já né Tá maluco Só não andou no golzinho Vai ter a honra de andar hoje Caraca Olha o Passatão velho Caraca Fiz o Joninho abrir essa hora A mecânica velho Olha o golzinho Pai saudades hein No car Olha lá E aí Caraca Rapaz Você tá com cara de doente hein velho Que que tá rolando aí Que hora que é já? 11 e meia Tá doente pai qual é? É meio morto né Pô rapaz E aí Que que tinha o golzinho? Tá aí Olha que que tinha antes Mano Você dá trabalho hein velho Qual é? Fala qual que é Fizemos tudo de novo Dá pra abrir aí? Tá Tá Puxa o doco Cara Olha aí As polias Essa aqui As polias que veio É trocou todas Do comando Alternador Bomba d'água Roda fônica Tudo Deixa eu ver aqui Trocou a É você vê que essa aqui é nova Caralho bonito hein Os cara que mandaram da Rock Parts É o que tem nacional hoje aí é top velho Compete aí com Tanto que assim É tanto questão de durabilidade É leve E pra esses carros aqui É muita coisa Alternador Bomba d'água Roda fônica Lá embaixo Parece que mudou o barulho dele Não mudou? Mudou É a gente mexeu assim né Não mudamos a mecânica inteira do carro Mas abri o motor tudo de novo Refizemos tudo Deu mais geral Qual os cuidados aí que você falou Que tem que ter agora? Cara é assim tipo Às vezes a gente vê um carro Você pensa em um carro Com 400 cavalos que tem Não é só dar na chave e sair andando Não Tipo dessa aqui Por que que eu abri pra revisar o motor inteiro? É Quando o carro chegou Pra gente fazer a revisão Eu vi que às vezes na partida A luz de óleo piscava um pouco Então A gente abriu antes de estragar na verdade né Aí até te mostrar agora algumas coisas Tanto essa parte de luz de óleo Nível de óleo Coisa pra ter uma atenção Porque já passou um pouco De um carro De um carro original né Quanto foi investido aqui nesse motor? Ah Tugura Difícil falar de valor cara Mas o motor em si Pra falar bobeira É uns cinquenta pau que vai Aqui? Ô vai Ô Cinquenta mil golzinhos Só de motor Não Não Se fizer uma conta besta aqui Passa disso Fácil Ô Deus Qual é esse golzinho pra mim? Hã? Deve pra mim esse golzinho pô? Não Golzinho aqui não tem valor não Pessoal que é O maior defeito que tem em carro turbo É você parar pra fazer quanto que gastou Por isso que eu nem paro Quantos vinguinhos você ia pagando também Já vai dar moleque? Isso aqui fala Qual carro mais caro que você tem hoje aí investido? Ah velho Você pega assim É os carros de corrida que a gente faz Que é Esse golzinho vermelho aqui É Esse aqui é da hora que é É uma história legal Tipo Olha o golzinho Esse aqui é do filho desse carro aqui ó Esse aqui é o É o pai? Isso é o carro do pai dele Que tá comigo já com uns oito anos que eu faço carro dele de corrida Quantos cavalos tem esse carro aí? Esse aqui? Mais de mil Mil cavalos num carro é esse? Um Gol? É um G6 agora Um G6 né Pô os cara é corajoso pai Mil cavalos velho E esse golzinho que tá quanto? E aqui é do filho dele velho O moleque começou agora Eu ando lá em Conheci um moleque com sei lá Que devia ter uns doze anos É o tamanho da turbina velho É grande isso aí? Pô grande ou não hein não é? Tem grande aí? Isso aqui é a oficina do Junior galera Agora eu só trago Meu carro aqui né E... Só trago aqui velho E tem essa aqui ó Caraca Isso aí que é grande quanto? Que tamanho que é isso aí? Cara essa aí tem 76 milímetros velho Caralho velho Essa turbina é cara ou pô? Ah é uns doze conto né? Porra! Você achou que o golzinho tá gastando? Caralho! E vale quanto desse? Um carro desse pronto? É uns... Ah velho é o que eu falo O valor de montar velho é o de menos O duro é manter Manter Pra montar um carro desse hoje É de cento e cinquenta a duzentos pontos Pra montar inteiro né? Caralho aí pai Camarinho aí pai Camaro aí ó Galera essa aqui é a oficina do Juninho Aqui trata desde carro de rua Até carro original também bro tá aí? Faz não faz É que né você começa a criar uma clientela de carro turbo e... Vira isso aí mano a gente faz tudo E tem carro campeão aí? Tem... Esse carro aqui foi já... Esse ano a gente ganhou o campeonato mineiro A carro seria antiga a gente foi recordista há muitos anos Ganhou o campeonato paulista há muito tempo Aquele branco ali campeão paulista Tem bastante... Coisa boa aqui galera Sei que tem carro turbo Vou deixar os contatos aí do Juninho da... Fica aqui o que? São Caetano ou Santo André? Ou os dois? Santo André né? Ó tem golzinho turbo de rua aqui esse GTS Ó bonitão mano Só carro E Subaru o que? Subaru? Subaru Anda bem? Engraçado hein? Agora esse carro deu... É 4x4 né? Deu 505 cavalos de roda E o Camaro o que que dá pra fazer nele? Ah velho Tudo? A gente conversou ali O motor é grande velho Então você pega um carro de motor grande Você é o limite Você pode ter um carro de 400 cavalos E pode ter um carro de 1500 Camaro vem quantos cavalos de fábrica? Sabe assim de cabeça? Vé tem que ver que o motor que é lá V8 V8 O LS né? O LS já é um motor Bem legal já de usar Aí você pega Você tem um kit que tem Compressor Que é como se fosse um turbo né? É um turbo só que tocado por correio E zoa o motor essas paradas? Nada Não se fizer é claro né? Tudo E gasta isso aí? Quanto que é? Ah velho Um kitzinho gringo desse aí Você vai pagar uns 15 pau Tá maluco Vai ter que ralar hein pai Você consegue não? Consegue Desenrola 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 pai E o Celtinha pai? Tem algum motor aí de Meriva? Cabe nele? Cara o Celtinha eu já tive umas ideias pra ele lá Dá pra fazer um negócio diferente Agora tá no meu nome né? Antigamente não tava no nome né? Era mó burocracia Porque tem que bater né? O nome do dono com o motor né? Não é, você pega o motor hoje que não tem cadastro A gente compra o motor E bota lá Arruma o motor Acho que ali seria um 208 válvula Fica vai É mais simples de fazer e o resultado é Vamos ver Vamos correr atrás disso aí Consegue 2020 iniciar esse projeto? Consegue Fácil Fiz esses dias um Só que um cadete Seria o mesmo motor né? Um 208 válvula Ficou bom? Facinho deu 300 e pouco de roda É isso aí pô Tá bom Então é isso galera Vou pra casa agora levar o golzinho sem salvo Acosta aí no Juninho Caraca, carro de pista Tá gritando hein? A primeira pessoa que vinha aí você vai doar a polia? É, vem aí ó Quem vier buscar aí ó A polia que era do carro do Toguro A polia do comando Bomba d'água Roda fônica É caro isso aí? Cara, a gente O que a gente ganhou ali do pessoal da Rock Parts é Foi brincando uns 1.200 reais de peça Caraca, velho Então rapaziada Fala os nomes aí que eu já confundi Esse aqui Aqui é a polia do comando Aí já é do nosso aí Do nosso Gol Retido Vem buscar Polia da bomba d'água E a roda fônica do carro É isso aí Quero descer a Rock Parts aí Depois você manda o Instagram da galera aí que chegou junto O pessoal da PSI Cabos também Que deu cabo de vela pra gente lá Então tá junto Depois você me manda os Insta aí que nós vamos dar amor Não, pode deixar Tô finalizando o vídeo galera Queria deixar ó Dia 29 Sexta-feira né Amanhã Hoje é quinta Tô postando esse vídeo Vai ter estreia do clipzão De XJ Eu vou passar MC Watt, MC Nenê, Toguro Clipe oficial mano Então aguardem 9 horas da noite Vamos fazer esse clipzão em alta MC Watt merece né E hoje quinta-feira 11 horas da noite Toguro vai tá no Utopia mano Utopia On Loud Né Que fica em Deixa eu ver Cadê o endereço Aqui não tem endereço Não tá mostrando Cadê Não, acho que é São Caetano Né E vamos tá presente Vou deixar o Instagram Endereço certinho Pra vocês colarem Hoje Toguro MC Watt Né Casa Maromba vai tá lá também Tá rolando sorteio no Instagram deles Valendo Um Bistrô né Um espaço Com 500 reais de consuma Né Vamos tá presente Você que é de São Caetano Você que é de São Paulo E quase com a gente Sei que não teve oportunidade De ir no último clipe Né Na pré-estreia Vocês viram como é que foram A pré-estreia Então foi legal A Casa Maromba vai tá lá Vamos trocar uma ideia Né Vamos curtir O MC Watt vai colar com a gente Tô muito feliz Que isso tá acontecendo Vai ter a gravação da pré-estreia Né Como foi Da pré-estreia do Esticou o Bailão Né O DN tá aí na Casa Maromba Dormindo Correria total Então mano Tudo nesse canal tem história Vamos curtir Hoje tem Utopia Vou deixar o endereço aqui E amanhã Nove horas da noite Quero que esse clipe saia em alta Bora bugar Tem Toguro Tem MC Watt E de XJ Eu vou passar Vou mostrar pra vocês Como é que tá o clipão Só pra vocês Que tá junto aí agora Vamos ver como é que tá O clipão Né Toguro É o bruxo que tá falando agora Né filhos Olha lá Vai ficar top hein mano E de XJ Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Tá pesado mano Então é isso aí Sexta-feira Nove horas da noite Clipão pesado Já coloquei como pré-estreia Se você for no canal aí Tá como pré-estreia Deixa ver se dá pra ver aqui Tá como pré-estreia Né então Se você for no lounge Você vai ver o clipe completo Né o mesmo clipe Que sairá sexta Olha lá Já tá pré-estreia Vinte e nove do onze Nove horas da noite Tamo junto Fideliza Projeto Frangas Logo menos no canal Tchau Tchau